Galera, vocês estão aí no canal Clube Rádio News. Galera, hoje eu vou falar aqui um vídeo clássico que lançou, foi um dos meus primeiros vídeos lá quando eu comecei, há uns três meses atrás. É um dos meus primeiros vídeos que alcançou mais de mil eleições, tá? Tô gravando hoje aqui, dia 13 de maio de 2021, ok? Só tô aí com 452 inscritos, muito pouco, quero chegar aos mil, mas você tem uma ideia, tem mais de mil visualizações, tem 1.400 visualizações. Significa que eu alcancei um alto público com esse vídeo, tá? E é do Itaú Abre Conta, ok? Galera, se inscreve no meu canal, dá essa força aí que eu queria aí bater a meta aí dos mil inscritos ainda nesse ano de 2021. Galera, vou falar aqui do Itaú Abre Conta. O Itaú, o Itaú Unibanco, que é o Banco Físico, não é conta digital, é o Banco Físico, ele disponibiliza pra você abrir a conta no teu celular, ok? No teu smartphone aí, não importa qual é o teu smartphone, se você tem Android ou iOS. Basta você baixar e ir lá na tua loja de aplicativo aí do teu smartphone, tu baixar aí, tanto iOS quanto o Android, baixar aí, Itaú Abre Conta, Itaú Abre Conta. E aí você começar, eu vou te ensinar aqui passo a passo, não vou mostrar pra vocês porque eu já tenho Itaú, amo Itaú, tenho cartão de crédito do Itaú, sou Itaú Uniclass, e aí não tem como mais, não preciso abrir uma conta pra mostrar pra vocês. Mas eu vou falar aqui, basta você esquecer alguma coisa, volta o vídeo porque eu vou te explicar passo a passo. E também lá no aplicativo, como você estiver abrindo, eles vão mesmo te ensinar, mas eu vou dizer aqui pra você os pulos dos gatos lá dentro do aplicativo, como você estiver abrindo a conta. Galera, eles vão te oferecer no momento, esse cartão aqui, tá? Esse cartão eu já posso mostrar, porque esse cartão aqui agora é Uniclass, então eu vou mostrar pra você que esse cartão é um cartão antigo. Tá vendo, ó? Não dá nem pra ver por causa da iluminação, eu tô gravando aqui à noite, então é a iluminação. Tá, ó, bandeira Mastercard, Itaú, Itaú Card, tá? Então eles vão te oferecer esse cartão aqui. Esse cartão aqui, ele poderá ser um cartão múltiplo, tá? Vou explicar pra vocês lá no final o que poderá ser. Galera, baixou o aplicativo? Muito bem. Aí entra no aplicativo, digita lá tua senha, ok? Tua senha não, desculpa, perdão. Digita lá o teu CPF, digitou o teu CPF, aí eles vão começar a te fazer algumas perguntas. Uma das perguntas é o teu RG ou tua CNH. E depois o CEP, importante, o CEP. Aí você coloca o CEP, ok, além do e-mail e um telefone válido. Por que e-mail e telefone válido? Um e-mail que você consegue, você tem acesso a esse e-mail, e um telefone que pode receber aí SMS, tá? Que eles vão te avisar tudo por esses dois canais, pelo e-mail e ou pelo SMS com o telefone cadastrado. Você coloca o DDD certinho e o telefone polo extenso. Muito bem. Uma vez lá dentro, você dando lá a continuidade na abertura da conta, eles vão te oferecer uma gama de produto deles, tá? E aí um deles é, não nessa ordem, mas eu vou falar, ok? Eles vão te oferecer pra você, tá? Eles vão te oferecer pra você aí. A conta, o que você quer aí? Uma conta essencial, uma conta com pacote X, pacote X, pacote X. E cada conta tem os seus valores. A essencial não tem anuidade nenhuma, taxa nenhuma, pra você manter a conta. A diferença é, a essencial você vai ter apenas um talão de cheque de 10 folhas, só, mais nada. E dois saques por mês com dois extratos por mês, só, mais nada. Você não vai ter mais do que isso. A essencial, se você fazer, você vai pagar R$ 1,90 cada saque, e R$ 2,50 cada talão de cheque e também R$ 2,50 cada extrato, se você precisar. Mas aí, extrato, você não precisa tirar vários extratos. Dois extratos por mês tá muito bom. É só você aí acessar o aplicativo e abre o extrato no aplicativo que não vai cobrar nada. Extrato é aquele extrato de imprensa, né? Aquele que você vai lá no caixa eletrônica e imprime. É isso que você vai pagar depois de dois. E o saque, depois de dois, também tu vai pagar R$ 1,60. Eu falei R$ 1,90? É R$ 1,90. Você vai pagar R$ 1,90 cada saque, não importa qual valor tu vai pagar, tá? Isso aí é o essencial. Mas aí eles te dão direito a dois saques por mês gratuito. Isso é o essencial. E os outros, aí tem vários valores, tá? Vai subindo, porque vai te oferecer aí, nesse caso, 20 folhas de cheque, não sei quanto saque, não sei quanto extrato, vai subindo. Aí tu escolha aí aquilo que você quer. O meu caso é o essencial, ok? Muito bem. Uma vez você, lá dentro, já escolheu a tua cesta, não vai implicar no que você vai... Eles vão te oferecer. Não implica a cesta, não, tá? E aí vão te oferecer você cartão de crédito. Se você quer o cartão de crédito, você clica sim. Aí vão te oferecer lá o valor, é isso? É verdade, o valor. De X a X. Aí você pode, dentro daquele número, daquela numeração que está lá, daquele valor de X a X, você coloca lá o que você prefere, tá? Digamos assim, de 500 a 5 mil. Aí você coloca lá, eu quero 3 mil. Aí tu coloca lá, ok? Muito bem. Aí tu coloca. Depois eu vou te oferecer a você o cheque especial, que no Itaú chama LIS. L-I-S. LIS. Mas é o cheque especial. Aí, digamos lá, eu vou te oferecer de 100 a 1.000 reais. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar naquilo que você quis. Se você quer 100 reais, você vai lá 100 reais, coloca lá, digita lá os 100 reais. Ou o máximo que é 1.000 reais. Nesse caso, eu só estou colocando uma, supondo, ok? Poderia ser de 100, que é o mínimo, até ir quantos mais aí, segundo o seu perfil aí, que eles vão lá ver o análise. Muito bem. Uma vez você feito isto, pedi aí o LIS, aceitou o LIS, aceitou o cartão de crédito, eles vão também te colocar o seguinte, no final, qual é, segundo o teu CEP, segundo o teu CEP, eles vão colocar no final a tua agência. Digamos aí que é tua cidade, você mora numa cidade que não tem Itaú, não tem problema algum. Eles vão colocar aí o Itaú mais próximo da tua cidade. Nesse caso, até 200 quilômetros, não, 120, até 120 quilômetros da tua cidade. É longe, mas eles vão colocar. Digamos que aí tu mora numa cidade, na cidade não tem o Itaú, a agência Itaú, mas tem na outra cidade. Aí vão colocar lá, e você vai optar para aquilo ali, porque não é conta digital, não é conta física, ok? Porém, tu abre pelo celular, resolve tudo pelo celular. Muito bem. Uma vez você aceitou aí, se for bairro, se você mora na cidade, tem vários Itaú, e aí vão colocar o bairro, mas próximo da tua casa, o meu mesmo é só, aqui onde eu moro, é só atravessar a rua, já estou dentro do meu, da minha agência, tá? Então, olha só. Aí vão te escolher, você vai escolher aquela agência. Não é necessário depois ir lá validar nada. Veja bem, não é necessário não. Vai apenas colocar ali, porque tem que ter uma agência e conta, e ali um número para você fazer vários movimentos. muito bem. Uma vez você feito isto, escolhendo ali aquela agência e conta, eles vão fazer umas perguntas básicas e genéricas, tá? Que para cada pessoa, para cada perfil, eles fazem umas perguntas diferenciadas, tá? Porque eles vão pedir lá o nome do teu pai, do nome da tua mãe, se você é casado, se você é solteiro, vão pedir o valor da tua renda. Não é necessário comprovar renda, não é, mas tem que colocar a tua profissão. E aí eles vão fazer algumas perguntas aleatoriamente. Primeiro, a gente poderá perguntar o nome do teu pai, e aí colocar lá o nome do pai certinho, ok lá, ou somente o primeiro nome, ou misturado. Primeiro nome com a mistura. Aí você coloca lá, qual que se assemelha melhor, o nome do teu pai, ou nada. Não for nada ali, nada, nada versus nada. Aí você coloca nada, não tem problema, porque não é mesmo. E aí vai para a pergunta seguinte, poderá perguntar o nome da tua mãe, também aí, múltipla escolha. O endereço, se você tem alguma familiaridade com essa rua, se você tem, sim. Se não, coloca lá nada. E aí, no final dos finais, você vai poder colocar aí, e vão pedir para você fazer uma selfie, tá, selfie, e mandar escanear aí com o próprio celular, smartphone, o teu foto, tá, desculpa aí, o teu RG ou a tua CNH, tá, e o teu comprovante de residência, tá, no final de tudo, e vão pedir aí, um tipo, um quiz, né, no final de tudo, para você daí ganhar mais pontos, vão perguntar, você quer que a gente acesse a tua localidade pelo teu smartphone? Você clica assim, porque aí vai ser automaticamente, eles vão localizar você naquele local, e aí, você termina, e vão falar assim, olha, muito bem, esperar de tal dia. Aí, meu filho, se você não tá no SPC, se você não tá no SPC, não importa se você escolhe baixíssimo, mas não tá com o nome sujo, a tua conta no Itaú vai ser aberta, porque é uma conta corrente. E essa conta corrente é uma conta corrente com poupança, é uma conta corrente e também poupança. Você pode pegar o teu dinheiro da conta corrente e tacar na poupança, ok? E também aí, tem CDB, só que o CDB do Itaú só rende 100% CDI, tem contas que rendem muito mais, do Itaú 100%. E aí, eles vão te oferecer esse cartão que eu te falei aqui, tá, esse cartão, que poderá ser múltiplo. No entanto, vai levar um tempo mais para eles fazerem aí uma análise de crédito. De repente, o cartão chega na tua casa sem ser ainda crédito. Quando for crédito, você vai receber no teu SMS aí um aviso, tá, da senha do teu cartão de crédito, da senha do seu cartão de crédito e o limite que você foi aprovado, ok? Se ainda não for isso, antes de você chegar ao cartão, você vai abrir o teu aplicativo, quando você abrir o teu aplicativo, eles vão pedir uma senha, tá? Essa senha do aplicativo é uma senha que você faz, é a própria senha que você faz. E aí, quando chegar o teu cartão de crédito, quando virar múltiplo, que você desbloquear, aí vai ser aquela mesma senha que você fez. Se ele chegar antes, se esse cartão chegar antes da tua conta ser liberada, se ele for realmente, digamos assim, que, né, chegar antes não. Se você for aprovado no cartão de crédito antes, né, de, junto com a abertura da conta, já automaticamente já manda o SMS a tua senha. Se isso não acontecer, você mesmo vai ter que fazer a senha pra entrar dentro do aplicativo que tua conta já tá aberta, tá? E depois aí, posteriormente, eles te mandam aí te aprovando o cartão de crédito, ok? Galera, eu tenho o cartão de crédito do Itaú, tá? Eu tenho aí, esses são os meus cartões de crédito do Itaú. Primeiro, é o clique, ok? Limite maravilhoso, acima de 3 mil reais. Depois, o Mastercard, desculpa aí, o Credicard da Mastercard, tá? O clique é do Visa, que eu escolhi Visa. E depois, o Passaí Mastercard também passa de 5 mil. O Credicard passa de 3 mil. O Visa passa de 5 mil. O Visa não, o Passaí passa de 5 mil. E aí, o Uniclass da Bandeira Mastercard, que passa de 11 mil reais. Então, eu tenho aí no Itaú e a minha conta é essencial. Galera, passou de 11 minutos, chegando a 12 minutos, mas eu expliquei certinho, bonitinho. Abra tua conta aí no Itaú e seja feliz. Muito obrigado e um abraço.